O prefeito Edivaldo Nogueira anunciou hoje a programação do Projeto Verão 2020. Em fevereiro, eventos culturais e esportivos prometem movimentar a capital. O evento promete movimentar a capital sergipana. O anúncio da retomada do Projeto Verão 2020 na Orla de Atalaia foi feito pelo prefeito Edivaldo Nogueira durante solenidade no centro administrativo. A programação para dois dias de festa, com data marcada para os dias 1º e 2º de fevereiro de 2020, vai proporcionar ao público atrações ecléticas com artistas locais e nacionais. Uma mistura de ritmos que deve agradar a todas as gerações. É um momento importante para a nossa cidade, para atrair turistas, para gerar renda, para gerar emprego e, acima de tudo, para trazer cultura, diversão e entretenimento nas férias da nossa cidade. O investimento para realizar o Projeto Verão 2020 será de 2 milhões de reais. Metade dos recursos foram garantidos pelo Ministério do Turismo e a outra metade recursos próprios da Prefeitura de Aracaju. Além de proporcionar cultura e arte aos aracajuanos, o evento também vai movimentar o turismo, gerando empregos e renda. Um milhão de emendas parlamentares, que foi a emenda do deputado Fábio Metidiere, do Ministério do Turismo, que vai pagar os artistas que vêm de fora, os artistas nacionais e a Prefeitura de Aracaju vai custear os artistas locais e vai custear a infraestrutura. Então, foi essa junção que permitiu que a gente fizesse, retomasse o Projeto Verão na nossa cidade em 2020. As atrações do primeiro dia de festa serão Debágios, Cordel de Fogo Encantado, Paralamas do Sucesso e Banda Reação. Já no segundo dia, o público vai conferir os shows de Ciba Veloso, Diogo Nogueira, Ira e Banda Babá do Novo. O Projeto Verão também terá atrações culturais e esportivas. Nós vamos ter jogos, vai ter uma feirinha que vai funcionar ali no estacionamento da Passarela do Caraguejo, com apresentações culturais, com venda de artesanato e de objetos locais. Nós vamos ter também na Orla Pôr do Sol, vários esportes, frescobol, futebol, jogos, enfim, e jogos para criança também. Ainda durante a solenidade, o prefeito Edivaldo Nogueira aproveitou para anunciar que o 13º salário dos servidores será pago nesta terça-feira. E comentou também sobre o projeto de lei dos vereadores de Aracaju em conceder reajuste salarial para os parlamentares e o prefeito. Não é o momento de se conceder aumento nem a prefeito, nem a vice-prefeito, nem a vereador, nem a ninguém, em virtude da crise que nós estamos vivendo.